Olá pessoal, eu sou o Zilubamax e hoje, hoje é dia de verdade, é verdade isso, que é aquele quadrante que eu fico reagindo a vídeos em que me mandam e sobre que temas que eu posso achar ou não verdade, então vamos lá, bom, aqui eu estou vendo um vídeo que me mandaram com o título, instalar iOS 9 no Android, esse vídeo foi postado no dia 7 de dezembro de 2016 e já tem 6 milhões de views, 6 milhões no Android, vamos lá, bom, primeiro então a gente vai ver aqui o vídeo, vamos aqui colocar o headset, vamos aqui colocar vamos aqui ouvir o vídeo será que é instalar Android, ó, iOS no Android, vamos entrar nos detalhes técnicos depois, vamos aqui acelerar, porque não parece design, ó, igualzinho primeiro de tudo, porque que eu vou deixar de ter um Android, o Android ali, o Android do cara é puro, Android puro, é puro, celular é esse que eu não sei o que que é, eu acho que é o Motorola, Android praticamente puro, para ter iOS um Android大丈夫 e criado n꾸�s mas aquilo era um dispositivo Android, para deixar mais pesado ainda ah, mas é muita buurriça né, mas vamos continuá o cara só querendo provar que ainda ha, sim esse é um o Android, mas não devem passar por você, não devem passar por você, não devem passar por vocêいや wanton, mas dessa é dar uma teoria o cara só querendo provar que aquilo é realmente um Android Moço, já tá aprovado Já tá aprovado, né? Tá Não tá aprovado? Peraí, que nada? 4.4 Não volta, volta aqui, moquinho 4.4.2 Ah tá, aquilo é um HTC Dá pra ver que aquilo ali já é modificado Por que nenhum 4.4.2? Tem aquele design de 5.0.1 no mínimo Misturado com... É Lollipop misturado com Nougat aquilo ali Qual é o sentido? Nenhum 4.4.2 é daquele jeito O iOS 9 vai estar em um Zip Não, 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 peraí O iOS 9 vai ter em um Zip Arquivo Zip Logo, um iOS Que é um código fechado, né? Ele não ia trabalhar Com a mesma coisa que o Android, não Eu acho que não Eu acho que não Ele não Nenhum... É... Pra instalar sistema assim Principalmente ROMs Customizadas Né? Nossa, esse vídeo tem 16 minutos Tudo que pariu Tem que ficar assistindo tudo Por que que tá entrando no modo recovery? Por que que tá entrando no modo recovery? Que é pra instalar ROMs Customizadas Não tô entendendo Pra mim Pra instalar um iOS 9 Precisava de no mínimo Meu computador Muito bem E outra O cara Que é um Marrom customizado Todo mundo já sabe Agora Além do cara ainda Ele vai deixar um link na descrição Pra todo mundo Colocar uma iOS 9 no Android Sendo que o marrom customizado É Compatível apenas com um aparelho Um modelo Não é compatível com todos Aí ele vai instalar ROM Olha lá Ah, que gracinha Ele vai instalar ROM Bah, 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 bah Bah, bah, bah Ah, ele vai participar de nada Olha lá ROM name ROM name Ó Não, 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 não Aqui, ó Para, 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 para Você vê que o dispositivo é tão falsificado Que era um dispositivo que tava com KitKat Com interface na cara, assim De Nougat Com a gaveta de aplicativo do Lollipop E os botões é de Jelly Bean E você vê que os botões O botão aqui do canto Do KitKat superior É uma janelinha Na frente da outra E do Jelly Bean pra baixo É aquela gavetinha Aquilo ali é Jelly Bean, cara Onde você quer encanar Porra Aí o iPhone Estou esperando uma brecha Só estou esperando uma brecha Um iPhone faltando íncone ali Para mim iPhone iOS não tinha isso não, né O iOS não tinha isso O negócio de faltar íncone Nunca fica aquele espacinho ali iOS Agora ele vai Está provando que é F9 Ele está provando, né Aquilo não pode ser alterado de jeito nenhum E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL